Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e nós iremos falar tudo hoje deste perfume incrível aqui que é o Profusion da Dote Perfumes. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Você que está chegando agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, estamos rumo aos 20 mil inscritos então falta pouco, comente aqui embaixo a hashtag rumo aos 20k e se inscreva aqui no canal. Deixe também o seu like, o like é muito importante para que esse vídeo cresça, para que o canal cresça cada vez mais então deixe já agora, antes que você esqueça, o like nesse vídeo. Bom, quero começar então mostrando para vocês um pouquinho aqui da embalagem, da inspiração e do conceito da Casa Dote, né? Esse perfume foi feito em parceria com a empresa Casa Lombardi, que é muito conceituada na perfumaria. Quero desde já dizer para vocês que esse é um perfume de nicho, tá gente? Então isso é um perfume de nicho nacional, ou seja, a gente pode esperar aqui grandes coisas em relação à qualidade, notas e elaboração e também conceitual do perfume. A gente consegue sentir aqui uma diferença no questão da qualidade das notas, né? Isso de... a perfumaria de nicho geralmente ela trabalha mesmo isso, notas mais elaboradas, um conceito um pouquinho mais complexo do que às vezes um perfume mais comercial, mais simples. Bom, então a gente tem aqui uma embalagem muito bonita, o perfume é inspirado na Spectral Light, né? É uma rocha belíssima, muito luminosa, que tem muita energia e ela tem esse aspecto aqui de degradê, né? Essa rocha que é a Spectral Light. Em relação à caixa, ela é muito bonita, ela tem esse diferencial aqui, ó, que só tem de um lado, né? Essa abinha. Aqui dentro, gente, o perfume é muito bem acondicionado, é um material de primeira mesmo, ó. Vocês podem ver, acho que dá para ver aqui na filmagem, que é um material bem grosso, bem assim... Bem feito mesmo, né? Um material de primeira, de muita qualidade, né? Em todos os aspectos aqui da caixa. O perfume também, ele é muito bonito e ele tem essa tampa super diferente. Ela é furadinha no meio, tá vendo? E quando você põe aqui, ó, ela tem um cliquezinho e encaixa. Então o perfume, ele tem nesse formato, que é de 50ml e também no formato de 5ml, que é o decante, tá? O decante, ele custa em torno de R$17,00. Você encontra lá no site da Casa Lombardi, o link está na descrição. Tanto o frasco, quanto no decante, tem cupom de desconto aqui do canal, que é o Cheirosos do YouTube. O cupom fornece 10% para vocês, tá? Então vale a pena vocês adquirirem o decante de 5ml, assim, tá vendo? Para conhecer esse perfume incrível e diferenciado. O legal também do decante é que ele vem nessa caixa personalizada, super legal para você até colecionar e guardar, enfim. Tá? Então vamos aqui, gente, falar um pouquinho das notas do perfume. Eu vou borrifar novamente aqui no meu blotter, para que nós possamos falar com mais inspiração, com mais detalhes da abertura e do caminho olfativo do perfume. O borrifador é bem legal, ó. Ele borrifa de muita distância e também uma grande quantidade. E nós vamos acompanhar aqui esse release que foi me enviado pela Dot, junto com as minhas anotações, para falar um pouquinho das notas e do caminho olfativo do perfume. Bom, então aqui no briefing do perfume tem uma frase que eu achei bem interessante até ler para vocês, né? Que ela resume bastante esse conceito geral do perfume. É uma fragrância de atmosfera envolvente, aromática e oriental, né? Eu concordo que o perfume é muito envolvente. É uma fragrância que ela desperta, assim, um gatilho mental na gente, que é o gatilho da curiosidade, né? Ela é uma fragrância que ela é super diferente. Ela vai para um caminho olfativo super incomum. Isso é muito legal. É uma característica bem específica da perfumaria de nicho, que trabalha, assim, né? A curiosidade, notas diferentes, nuances diferentes do padrão que a gente está acostumado a ver. Desde o começo, então, o perfume desafia a nossa percepção olfativa. Eu vou falar as notas totais que tem no perfume e destacar depois as que eu mais senti. Então, na abertura, a gente tem aqui Grapefruit, Artemisia, Pimenta Preta e Cardamomo. Bom, o Grapefruit, que é a toranja, eu sinto aqui no perfume apenas por dois minutos, no máximo. E ela é muito, muito sutil. Ela abre suavemente com aquele Grapefruit, né? Aquela toranja mais docinha, que ela é bem agradável, assim, e suculenta. A gente sente ela por mais ou menos dois minutos, no máximo. Depois ela vai direto aí pra uma pegada levemente ardida e especiada, né? Apimentada, que vem pelo cardamomo e pela pimenta preta. Bom, e eu sinto aqui também uma nota interessante, que é a nota de Artemisia. Artemisia, ela é uma nota verde, uma erva, com propriedades medicinais. Ela é muito utilizada até os dias de hoje, principalmente nas mulheres. Tem propriedades de cura muito interessantes, tá? Então, a Artemisia, quando a gente fala de cheiro, ela tem um cheiro levemente amargo. E esse cheiro levemente amargo e misterioso, eu havia citado desde o unboxing, que eu falei, ah, eu sinto um cheiro amargo, não sei de onde que vem. Depois eu fui pesquisar e ela vem pela Artemisia, tá? Então, ela tem um cheirinho que ele é fechado e ele é amargo mesmo, tá? É um cheiro que mistura, né, com aquele ardidinho das pimentas e uma pegada amarga. É interessante, tá? Às vezes falar amargo parece que é algo ruim, mas não, é muito interessante, porque ele traz um mistério, né? Então, ele traz um quê de mistério, um quê de sensualidade, só que meio misteriosa, meio assim, sabe? Essa é a ideia mesmo que a Artemisia traz nessa abertura. Bom, gostaria de ressaltar também que esse perfume não é um perfume masculino nem feminino, ele é um perfume genderless, né? Ou seja, unissex, né? Um perfume para homens e para mulheres e dá tranquilamente para homens e para mulheres usarem, tá, gente? Porque é um perfume que ele tem características, assim, que vão se adequar aí ao pH da sua pele, criando personalidade em cada pessoa. As notas dele, elas não tendem, não pendem assim, tanto para o homem quanto para a mulher. Realmente, elas ficam no meio termo e podem ser utilizadas tranquilamente por homens e por mulheres, tá? Então, dando continuidade aqui, no corpo a gente tem aqui três notas, que é o gerânio, heliotrópio e canela. O que eu mais sinto aqui é a nota de gerânio, ela é uma nota doce e floral, pode ser apresentada de várias formas, mas nesse perfume ela se apresenta de maneira mais doce, reforçando os aspectos doces do perfume que começa aqui pela canela, mas já apontando para algumas notas do fundo que eu vou citar daqui a pouquinho. O heliotrópio também, ela é uma nota que ela é balsâmica e abaunilhada. Então a gente já sente, né, essa intenção doce que vem do gerânio, emendando no heliotrópio e caminhando para as notas de fundo onde ela vai ter, assim, uma conexão muito interessante. O que eu gostei desse perfume é a construção olfativa dele, a pirâmide olfativa, ela é muito bem feita e as notas, elas têm muita harmonia. A nota de entrada, ela conversa com a nota de corpo, que conversa com a nota de meio. Isso eu achei incrível. E um dos perfumes que eu vi essa harmonia, não tem nada a ver com esse, mas só um exemplo, que eu vi essa harmonia de forma muito bela, foi até o Tobacco Vanille da Tom Ford, que eu cito isso no meu vídeo, que ela é, harmonicamente falando, ela é perfeita, né? E esse perfume conseguiu capturar essa essência que a gente vê em perfumaria de nicho, perfumaria de alto nível, como o Tom Ford, que é essa conversa entre as notas, né? Esse caminho olfativo que traz uma coisa muito bela como uma obra de arte. A gente tem ainda no corpo a nota de canela. Eu não sinto tão intensa a canela como, por exemplo, no próprio Tobacco Vanille ou em outros perfumes que apresentam a canela de forma muito intensa, tal, e quente. Na minha pele, ela não se destaca muito, ela fica muito discreta mesmo. O que se destaca mais na minha pele de forma muito gritante é a nota de heliotrópio, que traz essa pegada abaunilhada, essa intenção doce, balsâmica e abaunilhada. E o gerânio também é potencializando esse toque doce. São as duas notas que mais aí se destacam na minha pele. Bom, a gente tem aqui no fundo do perfume, então, sândalo, que é a madeira de sândalo. Cumarina, né? Que ela é uma fava tonca sintetizada, vamos dizer assim. Musk, elemi, vanila e lábado. Então, vamos lá. O que eu mais sinto aqui no fundo são as notas de vanila e cumarina. Tá, gente? Olha, após 20 minutos da aplicação do perfume, que é o que está aqui na minha pele, exatamente há 20, 30 minutos, a baunilha, né, que é a vanila, começa a surgir discretamente e aos poucos ela vai criando personalidade. Então, você sente nessa hora aqui do perfume, e aí que entra o lance da harmonia que eu falei pra vocês. Se você cheirar aqui, ó, você sente o doce que vem do heliotrópio, o doce que vem do floral, do gerânio, e lá no fundo, puxando mais um pouquinho, ó, você sente a baunilha levemente se emendando no heliotrópio e criando personalidade e passando suavemente aos poucos por cima do heliotrópio, tomando a frente do perfume. Então, é muito interessante o caminho olfativo que ele segue, tá? Então, a gente tem aqui baunilha após 20, 30 minutos e cumarina entrando também com propriedade e com força, que tem também essa vibe docinha, meio que abaunilhada. O Elemi e o Labdanum eu sinto um pouco, não muito, eu não acho um perfume totalmente resinado, pesado, não. Eu sinto ele um perfume mais doce, floral, suave, elegante. Não acho ele um perfume que vai pra essa vibe madeiras pesadas, resinas, algo bombástico. Sinceramente, não, gente. Então, eu sinto muito pouco aqui o sândalo, muito pouco as resinas. E o musk, é interessante, que ele é quase que imperceptível, mas lá no fundo, ele traz aquela pegada de conforto que a gente tá acostumado, aquele fechamento, né? Como se fosse selando o perfume. Então, o musk, ele é suavemente perceptível, mas como um acabamento no perfume. Bom, pessoal, essa foi a apresentação das notas. Falando um pouquinho agora de sensações, ocasiões, nuances que o perfume traz. Gente, é um perfume super, super, super chique. Eu considero ele um perfume bem noturno. Não acho que é um perfume que combine com o dia. Eu acho que ele é um perfume feito pra noite, feito pra encontros românticos, que explora muito o lance do mistério. Eu acho uma fragrância muito misteriosa mesmo. Um perfume muito envolvente e um perfume que desperta curiosidade. Esse é o lance do mistério. Curiosidade por quê? Por toda a história, todo o conceito e todas as notas que a gente vê. Não são notas comuns, não é um perfume que a gente já sentiu em vários perfumes por aí. É uma fragrância muito diferente, muito misteriosa, muito sedutora, sedutora de forma misteriosa, de forma meio dark, assim, né? E, gente, é incrível. Vale muito a pena vocês conhecerem, ter um decante desse perfume. Se você é amante da perfumaria, se você gosta de estudar perfumes, de conhecer algo diferente, de conhecer algo assim que vai sair dos padrões, que vai te tirar aí fora da caixa mesmo, vale muito a pena você conhecer Profusion da Dot Perfumes. Bom, em relação à fixação e projeção, as pessoas me perguntam sempre, projeção, é projeção moderada, projeta mais ou menos uma hora, e assim, ele é mais intimista, mas ele fixa bem. Na minha pele, ele fixou mais ou menos nove horas e meia, teve uma boa fixação, porém, ele não é um perfume que é bomba, que invade tanto o ambiente, é pra ser sentido mais de perto, porque a proposta dele é essa mesmo, é um perfume social, ele é um perfume chique, elegante, pra encontros, pra noite, pra qualquer tipo de ocasião noturna, até pode ser utilizado pra balada, ele não é um perfume que vai assim, bombástico, que vai lacrar o ambiente, mas é um perfume que se alguém chegar perto de você, se for uma balada, por exemplo, que você vai com uma pessoa já, que já tá meio que engatilhado, ele é um perfume que a pessoa vai querer ficar perto de você, porque ele desperta assim, cara, um gatilho mental de curiosidade incrível, a pessoa vai ficar curiosa, vai querer sentir, ele é narcótico, ele é viciante, e até a gente mesmo quer ficar sentindo o tempo todo pra ver pra onde que ele vai. Bom, na questão de conclusão aqui e fechamento, então, é um perfume que eu super aprovo, super recomendo pra vocês, é uma fragrância maravilhosa, que desperta curiosidade, com uma harmonia incrível de notas, um perfume muito linear, que meio que vai assim, suavemente evoluindo, fase a fase, ele é muito chique, ele é muito elegante, ele é muito diferente, tem muita qualidade na construção das notas, a gente percebe que são notas puras, que são notas assim, bem feitas, né, que é a qualidade do nicho, e é um perfume diferente que só você vai ter, e que vai te colocar num patamar aí, muito sofisticado, e diferenciado. Bom pessoal, essa foi a minha resenha completa do Dottie Profusion, espero que você tenha gostado, caso você queira conhecer, vale muito a pena, entra lá no site da Dottie, compre o decante aí de 5ml pra conhecer esse perfume, ou se não um frasco, e não esqueça do cupom de desconto aqui do canal, que é o Cheirosos do Youtube, que te dá desconto de 10%. Não se esqueça também de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook, quem me seguia lá, já sabia dessa resenha que eu comento lá primeiro, faço os stories, falo um pouquinho do meu dia, então vale muito a pena você me seguir lá pra acompanhar todos os passos dos bastidores aqui do canal. Um grande beijo no coração, beijo também ao Dottie, ao pessoal da Casa Lombardi, e fiquem ligados aqui no canal que vai ter novidades, vai ter sorteio também desse perfume, vai ter algumas coisas legais aí pra vocês, tá? Então fiquem ligados nos próximos vídeos. Um beijão no coração e até a próxima, gente, valeu!